A gente fala sobre o Flamengo, que ontem venceu a equipe do Boa Vista por 1x0 com esse gol aí, ó. Aí, ó, o Pedrão marcando, o gol que marcou, deu a vitória ao Flamengo, que amanhã, aliás, hoje já tá indo embora, né, tá indo viajar pra poder fazer o Mundial de Clubes lá na Arábia, o Flamengo busca o Campeonato Mundial, por isso que a gente destaca aqui o representante brasileiro como campeão da Libertadores na última edição, e vai defender, portanto, o país aí como representante da América do Sul no torneio intercontinental, mundial, da FIFA, que começa a partir do final de semana pra equipe do Flamengo. Pois é, a última partida antes do Mundial e foi imperceptível, né, assistiu alguns trechos do jogo, a equipe do Flamengo sentindo também o peso da derrota pro Palmeiras e a sobrecarga de responsabilidade pra jogar no Mundial, né, todo mundo aguardando, tem aqueles jogos anteriores, mas a expectativa é que, será que nós vamos ter Real Madrid e Flamengo, Celso Kine? Olha, eu acredito que sim, na minha opinião, eu acredito que sim, e vou te falar mais uma coisa, essa equipe do Flamengo, na minha opinião, ela tem chance de ganhar esse título com a equipe do Real Madrid. Apesar do Flamengo ter início de temporada e o Real Madrid sair no meio de temporada, vale ressaltar o brilho. Esses jogadores do Flamengo, eles estão muito motivados, mordidos principalmente por terem perdido pro Palmeiras. Eu acho que eles vão muito focados, isso aconteceu com o Corinthians, quando ganhou do Chelsea em 2012, a final do Mundial no Japão, o Corinthians conta os jogadores, né, nos bastidores, que na hora da entrada do túnel pro campo, os jogadores do Chelsea olhavam pros jogadores do Corinthians de cima pra baixo, como se fossem nada, sabe, desprezando, com exceção dos jogadores brasileiros que faziam parte daquela equipe na ocasião. E eles entraram ainda mais motivados em campo e venceram o Chelsea por 1x0, conquistando o título. Eu não duvido que o Flamengo, cara, consiga se sobressair aí e alcançar um resultado positivo e acabar levando esse Mundial. Não me surpreenderia, porque eles são aguerridos e os caras estão mordidos, viu, não duvido não. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Secador não vai faltar, né, com certeza. Muitos, inclusive, até corintianos, né, torcendo não contra o Flamengo, mas contra o Vitor Pereira, né, que é o técnico do Flamengo. Exatamente. Estão engasgados, né? Muito, hein, não é pouco não. Mas muito, não é pouco não.